Muito bem, gente, olha só, a ministra Carmen Lúcia rejeitou um pedido do PL para remover vídeos em que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Paulinha, quais que foram as alegações para rejeitar esse pedido? Então, vamos lá, vamos recapitular, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter no ar seis vídeos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida. As críticas a Bolsonaro foram feitas em 27 de julho, durante o ato Vamos Juntos pelo Brasil, realizado em Pernambuco. Vou ler aqui aspas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é que fez mais bondade para o campo e o agronegócio? Se foi o PT ou se foi esse genocida que está aí? Esse genocida não fez absolutamente nada. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia argumentou que, pela jurisprudência consolidada do TSE, para a configuração do ilícito de propaganda eleitoral antecipada, é necessária a existência do pedido explícito de voto, o que não configura. A magistrada ainda alegou que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as que não são compartilhadas pela maioria. O PL vai recorrer da decisão. Guga, vou te dar 25 segundos agora de comentário. Bom, eu quero ver o que eles vão dizer, porque ela sim está defendendo a liberdade de expressão de alguém que já foi acusado na ONU, que já foi acusado pela Comissão Arns, Flávio Arns, de praticar o genocídio indígena, que tem essa imagem também por conta dos erros que cometeu na pandemia, que levou à morte de mais de 600 mil brasileiros. Ele contribuiu com isso, sim, segundo vários estudos, segundo a lógica, segundo qualquer um que acompanhou os fatos. Então, ele ficou, exageradamente ou não, com essa peixe. Até o Gilmar Mendes, já numa decisão judicial, enquadrou o governo Bolsonaro como genocida. E aí, como é que um político, um crítico não pode usar o que a justiça já usou? Vamos lá, Paulinho, curto. Bom, genocida, né? Genos vem do grego, né? Genos, que é tipo, raça. Sida, né? Sida é... É o kind, vem da mesma palavra que kind. Então, é aquele que extermina uma raça, extermina um tipo. O Bolsonaro pode ser acusado de extermina um tipo. Segundo quem? Segundo o Meaduzia lá na ONU e segundo o UOL. E isso pode, agora, o Eduardo Bolsonaro fazer uma breve afirmação de que caso você crie legislação trabalhista rígida para entregadores de aplicativo, você vai simplesmente terminar a profissão? Isso não pode. Tem que ver o peso e as medidas que estão sendo adotadas para o que é removido e o que não é removido. Minha opinião, remove nada. Deixa tudo no ar. Joi. É, já pego esse gancho aí do Figueiredo. Eu sou da mesma posição, que eu acredito que tanto a direita como a esquerda têm esse direito de livre expressão. Mas, como a gente está vendo aí a legislação agora, esse ano, está removendo os conteúdos sobre a direita que falam sobre a esquerda. Mas, ao contrário, desculpa, quando a esquerda fala da direita, aí remove, não pode remover, mas quando é a direita que pede para ser removida alguma coisa, que a esquerda está disseminando fake news, aí a gente vê como a justiça, infelizmente, ela tem um lado. E ontem, a gente teve mais uma oportunidade de ver isso. O Bolsonaro ser acusado de genocídio pode ficar à vontade, pode acusar sem fundamento algum, porque se hoje as pessoas estão vacinadas, é graças ao Bolsonaro. Ah, não, mas a ONU falou que o Bolsonaro genocida. Que moral a ONU tem para falar alguma coisa? Nenhuma.